Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Júlia. Na aula de hoje a gente começa o assunto de problema de valor de contorno, que continua sendo a equação diferencial ordinária. Então o assunto de hoje é um pouquinho mais complicado, por algumas partes dele, mas dá para acompanhar com o cálculo 1 em matrizes. Porque, idealmente, entender um pouquinho mais é melhor. Então vamos lá, a gente vai falar do problema de valor de contorno. E a ideia do problema de valor de contorno é a seguinte, deixa eu mudar de novo. A ideia do problema de valor de contorno é o seguinte, você tem agora um domínio, certo? Um domínio, digamos que você tenha aqui um intervalo AB e você tem X, em geral um domínio físico, tá? X pertence a esse intervalo AB e você tem uma descrição da função nesse intervalo. Alguma coisa acontece, tá? Por exemplo, você fala, eu tenho nesse intervalo uma barra, tá? Então você pode falar que eu tenho uma barra de um metro, uma barra de metal, de ferro, sei lá. Um metro, finge que é uma barra fina o suficiente para você ignorar a grossura dela. E aí nesse intervalo você coloca, sei lá, uma chama no meio dele, deixa lá aquecer a nossa barra, ela vai perder calor para o ambiente. Você, nos dois extremos dessa barra, você coloca dissipadores também, para que ele vá perder uma temperatura ali. E você fala, me diz quando estabilizar qual que é a temperatura disso daí. Então você descreve como que a temperatura se comporta nesse negócio e você quer saber o que vai acontecer. Então você vai falar, eu tenho uma temperatura final, é uma coisa assim. Beleza? Você pode ter também uma situação onde você tem um canal que ele é suficientemente homogêneo na largura e você se preocupa só com o comprimento. Tem uma corrente nesse canal e você solta lá um balde de sal nele. Então naquele ponto ele tem uma salinidade e você está preocupado como é que a salinidade vai se descrever no resto do canal. No caso, por exemplo, você vai falar, depois de muito tempo ele vai estar todo estável. O problema de valor de contorno fica interessante quando você considera duas coisas. Você considera tanto o tempo quanto a parte espacial. Então uma situação bastante complicada é que você tem um motor de carro e aí você tem uma parte que é a parte que aquece, você tem uma parte que é uma parte que dissipa e você se preocupa como é que a temperatura nesse motor inteiro vai evoluir com o tempo. Então ele vai evoluindo, ele vai aquecer, vai dissipar um certo canto lá e eventualmente ele resolve. Então essas são situações onde você se preocupa com tanto o espaço quanto o tempo. Então são situações interessantes. A gente vai focar só no espaço agora, essencialmente só o problema de contorno. E uma das maneiras de você trabalhar com essa situação onde você tem o tempo e o espaço é você misturar o PVI com o PVC. E essas são as duas coisas que a gente viu. Então é um pouquinho mais avançado e dá um certo trabalho de visualização, mas vale a pena. Possivelmente eu dê uma comentada num vídeo futuro, se ficar muito curto esse vídeo eu falo sobre isso. Vamos ver. Olha só, a primeira ideia então é essa. Você tem alguma coisa ali no meio. E aí você quer saber como é que essa função aqui, certo? Que função vai ser essa, essencialmente? E eu vou chamar o de x, tá? Antes eu estava usando o y, agora eu estou usando o u para as coisas. Por exemplo, você pode falar que você tem uma função f de x e aí que a segunda derivada depende dessa função f de x. É uma coisa que acontece. Você pode ter uma equação que a segunda derivada menos uma função vezes a primeira uma outra função vezes a própria u é igual a zero. E você pode ter coisas mais complicadas, não lineares, claro. duas linhas vezes u é igual a 1. E assim por diante. A ideia toda é que você quer pegar esse sistema e resolver ele numericamente. Então para isso a gente vai discretizar o sistema. Então a ideia toda é em vez de trabalhar no x pertencente a ab eu pego o intervalo ab e discretizo ele em vários pontos, tá? Eu vou estar considerando os pontos x vou colocar entre coxete x zero eu vou colocar assim mesmo eu vou começar com o ponto x zero aqui eu preferi começar com x zero e eu vou até o x n na verdade eu vou começar no x1 então sistema final enfim tem o x1 e eu vou até o xn, tá? mas são opções que variam muito eu vou ter um x2 x3 até o último deles que vai ser um xn que é igual a b e todos esses caras no meio tem o mesmo tamanho isso é o intervalo no meio é igual ele é um grid equidistante desse intervalo ab tá? eu tenho n pontos então nesse intervalo ok? então a minha questão justamente o que eu faço com isso em vez de ter uma função u que eu não conheço eu vou ter um u de x i aproximado por um valor vi tá? então aqui eu estou usando u para a função real e vi para os valores ah! então isso daí é exatamente a mesma coisa do que pvi porque foi exatamente isso que a gente fez não presta bastante atenção numa das coisas fundamentais aqui eu estou com ab então eu sei o começo e o fim ou digamos assim eu tenho fixos essas duas coisas me interessa o meio e no pvi eu sei o começo e eu quero saber para onde vai e aqui eu vou ter duas condições então uma sobre o começo e outra sobre o fim então eu tenho além de uma equação diferencial que vai ser alguma coisa assim f que depende do x do u do u linha do u duas linhas certo? eu tenho condições sobre a e b usando a primeira derivada ou nenhuma das derivadas usando u e u linha então por exemplo eu posso falar que eu tenho um bloco de gelo infinito encostado no canto esquerdo então eu tenho um u de zero igual a zero é zero graus esse bloco de gelo infinito do lado direito eu posso falar que não tem troca de temperatura com o ambiente então a derivada no ponto b é zero como eu posso ter coisas diferentes que não são exatamente essa pode ser que ele esteja encostado em alguma coisa que está sempre quente então a temperatura no lado esquerdo é sei lá 150 e eu posso falar que não na verdade não importa muito o que está acontecendo no meio não tem nada só está passando coisa no meio não tem nada sendo inserido só está dissipando mas ele está aquecendo a temperatura está chegando lá do lado direito já que é menos 30 ela está saindo menos 30 ou seja está entrando 30 nós coloquei a e b todos os a são iguais mas eu posso ter sempre alguma coisa do tipo u'a igual a 30 não faz diferença e sim eu posso ter alguma coisa do tipo alfa u de b mais beta u'b igual a gama de maneira mais geral é isso mas a gente odeia fazer isso muito chato a gente sempre acaba escrevendo na mão bom eu tenho uma equação diferencial e condições de contorno condições nos extremos e é isso que eu preciso tratar essas condições nos extremos e esse ponto e essa equação diferencial no meio então eu falei eu estou aproximando u no ponto x e no método de pvi no método de olha de rongicuta etc como eu estava andando no tempo eu pegava o ponto atual o próximo eu descrevi a partir dele então eu estou aqui eu sei a inclinação eu faço contas 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 te dou o próximo tá existem métodos diferentes que usam mais de um ponto mas enfim a ideia era essa os pontos passados aqui eu estou num canto e eu obviamente quero usar essa informação mas eu também tenho o fim que eu tenho que usar também mas se eu estou aqui no ponto 1 eu sei o 1 eu sei o 10 como é que eu vou falar do 2 certo eu preciso falar alguma coisa sobre o 2 eu não posso definir o 2 agora certo a priori pelo menos porque se eu definir o 2 agora e definir o 3 a partir do 2 e o 4 a partir do 3 eu vou chegar no 9 eu vou definir o 9 a partir do 8 e o 10 deveria ser definido a partir do 9 só que aí eu vou bater no 10 e vou falar opa tá errado e aí eu vou fazer isso depois eu vou ter que corrigir vai estar errado volto corrigindo corrigindo não é um método muito interessante inclusive é uma possibilidade mas não é muito interessante então o que eu faço é escrever alguma coisa que não é determinada ainda no 2 eu tenho alguma informação que depende do 1 mas que não é determinada no 3 eu tenho alguma informação que vai depender do 2 talvez do 1 também e no 9 eu vou ter alguma informação que depende dos caras à esquerda talvez não todos provavelmente não todos e do cara à direita que é o 10 e eu uso essa informação só que eu não preciso estar restrito a usar essa informação só no 9 eu posso usá-la no 8 também então eu posso usar a informação do 10 no ponto 8 e assim como no 7 e assim por diante então o que acontece é que eu tenho essencialmente uma coisa que eu sei aqui uma coisa que eu sei aqui e eu tenho um monte de ponto no meio que eu não sei e eu faço algum esquema para usar as informações ao redor para acrescentar a informação para o ponto atual então eu falo eu vou pegar em cada ponto e eu vou usar por exemplo deixa eu escrever melhor eu vou usar cada ponto eu vou usar a informação dos dois do lado e eu faço isso para cada 3 pontos beleza é uma informação que eu posso fazer note que se você tiver um esquema suficientemente inteligente você tiver informação no começo e no fim você consegue resolver esse problema então por exemplo é uma situação simples que a resposta é a média você pode falar eu quero que esse ponto o ponto atual e o ponto próximo eles tenham a mesma distância de um para o outro tá essa é uma informação muito simples então você conseguiria saber a resposta no fim mas eu vou falar olha eu estou aqui com valendo 1 e aqui eu sei que vale 13 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos daqui para cá eu sei que tem que ter H daqui tem que ter mais H daqui para cá H e H eu consigo escrever uma equação que descreve olhando só para o ponto atual quanto que deveria ter e eu conseguiria achar o valor de cada ponto para que fique equidistante então obviamente quando eu estou com uma equação diferencial não é uma coisa simplesmente andar uniformemente de 1 a 13 é uma coisa muito mais complicada e é aí que entra a equação diferencial bom é isso que eu quero fazer eu quero criar esse esquema então a pergunta é como que eu crio esse esquema se você entendeu a ideia do esquema você entendeu essa ideia de equação diferencial tá e essa ideia de esquema é o que a gente vai chamar de método de diferenças finitas mas de diferenças finitas que inclusive tem para várias variáveis também é uma bastante interessante aqui como eu falei no começo das aulas de cálculo numérico o livro que eu estava recomendando para tudo é o livro de cálculo numérico da Ruggiero aqui eu gosto de recomendar um outro livro para quem pegar um pouquinho mais avançado que é um livro barra notas de aula do Petrônio Pulino também da Unicamp é um livro bastante completo os quatro primeiros capítulos são quase que só revisão tá então se você já souber das coisas você pode pular direto para o quinto eu acho mas vale a pena ler ele inteiro é meio assustador os começos o começo se você não sabe a algebra linear avançada mas é bem interessante bom método de diferenças finitas a ideia é que eu vou pegar não só a função e aproximar por um ponto eu vou pegar a derivada e aproximar por alguma coisa e aí eu vou pegar a segunda derivada também e aproximar por alguma coisa é isso essa é a ideia tá bom essa ideia não é nova a gente fez eu acredito que no tópico 2 ou 3 uma ideia dessa de aproximar a derivada por alguma coisa vocês lembram espero quando eu primeiro a definição da derivada é o limite de h tendendo a zero de u de ti mais h menos u de ti sobre h e a gente viu que uma aproximação para isso é usar um h finito inclusive aqui eu vou mudar para ab já usei delta delta porque o h está sendo usado também uma aproximação é usar um h finito então aproximo isso por u de ti mais h e por acaso isso daqui é exatamente u de ti mais 1 que a gente está aproximando por vi mais 1 então a gente já fez isso daqui já fez essa aproximação a questão é que no médio de diferenças finitas a gente percebe muito rápido que a gente não precisa e muitas vezes não quer usar essa aproximação essa é uma de várias tá essa daqui é a é a diferença avançada porque ela usa um ponto da frente essencialmente para falar do ponto atual então ela fala do ponto da frente uma outra que eu posso usar é a atrasada atrasada olha para o ponto de trás e por último mas não menos importante existe a centrada e olha para o ponto da frente e o de trás note que é como se fosse uma média das duas anteriores tá inclusive a conta dá uma média das duas anteriores mas enfim beleza todas essas tem motivos e aí fica como um exercício certo exercício expandir v de opa v não u de t mais delta igual a u de t mais delta u linha de t mais delta quadrado sobre 2 u duas linhas de t eu acho que a gente pode expandir até o grau 3 3 fatorial u 3 linhas de t e fazer u de t mais delta menos u de t sobre delta inclusive aqui eu estou fazendo como exercício mas acho que já vale até ver o que acontece quando eu subtraio esse u de t eu joguei isso daqui para o lado de lá e dividi por isso daqui certo sobrou exatamente por isso aqui não por isso daqui sobrou exatamente u linha de t mas o resto das coisas não foi simplesmente embora as coisas continuaram existindo ali do lado direito 3 fatorial u do 3 linhas de t etc então aqui como exercício eu quero que você expanda u de t e u de t menos delta e o que vai ser importante aqui é que todos esses caras vão dar u de u linha de t mais alguma coisa que depende de delta e das derivadas nesse caso vai ter um delta que multiplica alguma coisa e nesse caso vai ter um delta quadrado que multiplica alguma coisa exercício faz isso daí e isso daqui descreve uma coisa muito importante dessas aproximações as aproximações avançada e atrasada elas vão ter um erro tá isso daqui é erro que depende de delta tá isso aqui tudo é erro eu estou fingindo que isso aqui não existe então eu estou errando por esse tanto e a centrada tem um erro que depende de delta quadrado então se o meu delta é pequeno delta quadrado é muito menor então meu erro é menor então quanto maior o expoente que está com delta melhor para a minha aproximação então a aproximação centrada ela é bem melhor de usar tá mas tem situações que não deixam ou não vale a pena usar ela e por último do mesmo jeito que eu fiz as coisas anteriores eu posso aproximar o de ti por alguma coisa então aqui se você expandiu v de t mais delta v de t menos delta e você deu uma brincada com eles você consegue chegar na segunda derivada com um objetivo claro que é eliminar a primeira derivada e você elimina descobrindo que isso daqui é a mesma coisa que essa média aí dividido por h² tá então essa daqui é a aproximação ela é uma aproximação centrada também ok e o erro dessa aproximação também é de h² beleza isso quer dizer que essas duas centradas elas são melhores usadas quando estão juntas uma da outra não é necessário se você usar uma atrasada e uma centrada por exemplo funciona mas o seu erro agora depende do h não do h² porque o h vai errar mais então o erro maior é o que fica beleza bom como vocês já devem ter percebido até esse ponto pvc é bem mais complicado do que pvi por quê porque eu ainda não abri o notebook para poder programar nada disso não vou conseguir fazer isso agora ainda essa parte inicial eu gosto de ter feito aquele capítulo tópico 2 ou 3 por causa disso apesar de tudo aqui tudo ser novo certo que eu estou falando agora para vocês que isso aqui é uma diferença dividida a gente já fez essa aproximação avançada já viu o erro dela a gente já colocou que depende de h mas também depende de 1 sobre h quando você faz numericamente então a gente já fez uma análise sobre esse erro sobre de fato ser uma aproximação a gente já sabe fazer isso tudo e se você fez os exercícios que eu deixei para trás você também fez com a centrada tá eu não lembro se eu fiz aqui para vocês mas ele está escrito lá para fazer para a centrada também então você consegue ver que a centrada é uma aproximação e que ela tem um erro numa posição o erro ótimo digamos assim é numa posição diferente então os valores de h fazem diferença na escolha e quão rápido o erro desce faz diferença então a gente já fez alguma análise introdutória essa análise com a segunda derivada você pode fazer também então se você quiser você pode pausar agora voltar lá dar uma olhada de novo para refrescar e implementar alguma coisa eu não vou fazer isso para a gente focar no problema que a gente está tratando que é de PVC então beleza estou nessa situação agora eu quero resolver um problema tá então olha só eu vou resolver o problema de é um problema sim um problema de calor que a gente tem é o seguinte eu tenho a segunda derivada em função do x aqui na verdade porque eu estou num ano tempo mais é no x inclusive aqui em cima em algum lugar eu mudei de x para t estava tudo em x até então e aqui eu mudei para t então vamos lá x 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 sei que você está irritado de me ver mudando tudo para x agora mas melhor do que ficar errado vou falar o seguinte eu tenho aqui a segunda derivada vai depender de uma função f de x essa função f de x é a função 40x vezes l menos x deixa eu pensar vamos colocar esse l igual a 5 não 4 para ficar a conta fácil quando x for 2 vai ficar 2 vezes 2 4 então vou colocar 10 aqui 10x vezes 4 menos x o x no intervalo 0 4 eu vou falar que a temperatura no 0 ela vale vamos dizer que vale 10 e eu vou falar que a temperatura no 4 que é o outro extremo a derivada nessa temperatura vou falar o contrário inclusive a derivada aqui vai ser menos 2 e no 4 a temperatura vai valer 10 pronto e eu vou fazer o primeiro exemplo com uma diferença avançada para u' e centrada para u'' note que a gente não tem outra diferença para u'' então é meio que irrelevante eu falar que estou usando a centrada mas existem outras eu só não estou falando delas aqui isso quer dizer que eu estou aproximando o u' em um ponto x i por vi mais 1 menos vi sobre h e eu estou aproximando o u' em x i por vi mais 1 menos 2 vi mais vi menos 1 sobre h² beleza então vamos lá eu vou simplificar simplificar muito a nossa situação eu não vou estender isso agora eu quero fazer esse exemplo essencialmente na mão e já que eu estou usando o intervalo 0,4 eu vou usar h igual a 1 isso quer dizer que eu tenho o 0 igual ao x1 certo aí eu tenho o x2 igual a 1 x3 igual a 2 x4 igual a 3 e o x5 isso aqui é o A x5 é 4 que é o B beleza e eu vou fazer na mão todas essas aproximações vamos lá primeira coisa eu vou pegar a equação diferencial e vou discretizá-la em cada ponto então tenho linha de x i é igual a f de x i isso quer dizer que eu posso mudar isso para vi mais 1 menos 2 vi mais vi menos 1 sobre h² é igual a f de x i eu vou simplesmente deixar f de x i porque se eu tenho a função não faz sentido eu mudar isso o importante é que eu posso pegar esse h² que está multiplicando que está dividindo desculpa e passar ele multiplicando aqui e agora eu tenho essa equação aqui beleza para cada um dos pontos intermediários 1, 2, 3, 4 e 4 é isso acabou então por extenso eu tenho na verdade eu vou deixar o por extenso por final aí a condição em x igual a 0 é que a derivada no 0 é menos 2 só que a derivada lembrando que esse 0 é x1 só que a derivada é aproximada por v2 que é o i mais 1 vou escrever de novo i mais 1 menos vi sobre h igual a menos 2 o i é o ponto 1 então isso daqui quer dizer que v2 menos v1 é igual a menos 2h e a última condição que é a condição em x igual a 4 é de que o valor da função no ponto 4 é 10 e esse é muito simples é só que v5 é 10 e aí você talvez já tenha percebido o que está acontecendo e por que eu estou fazendo tudo isso na mão em vez de fazer no computador de uma maneira genérica não fiz de uma maneira genérica por quê? porque não tem uma maneira genérica simples de fazer para tudo que existir de equação diferencial eu meio que estou olhando o problema discretizando esse problema e resolvendo ele acaba sendo uma coisa mais específica se o problema tiver uma cara específica existe família de problemas que eu posso fazer, claro mas enfim de uma maneira geral não é tão simples então eu vou pegar todos esses problemas e escrever juntos então menos v1 mais v2 é igual a menos 2h aí eu tenho essa equação toda daqui que eu vou substituir aqui como v1 menos 2v2 mais v3 v2 menos 2v3 mais v4 v3 menos 2v4 mais v5 com as últimas 3 igual 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 e a última delas v5 igual f de x2 f de faltou um h quadrado f de x3 f x4 e aqui por último era 10 e aí eu resolvo e aí você consegue entender como é que eles se combinam eu falo no começo eu tenho relação entre os dois pontos iniciais no final eu tenho relação entre o último ponto e nos três pontos do meio eu tenho relação entre os três pontos os dois pontos ao redor e o próprio ponto então meio que eu falo no começo acontece isso no final acontece isso uma equação linear combina todos esses pontos nesse valor aí e eu tenho que resolver um sistema linear 5 por 5 para achar a solução disso daí tudo beleza? então lembrando que meu h é 1 isso aqui vai dar menos 2 isso daqui vai dar f de 1 f de 2 f de 3 e 10 não é trivial de resolver a não ser o v5 que é bastante simples depois eu tenho um sistema 4 por 4 tridiagonal tem 3 diagonais ali beleza? é isso esse sistema eu vou resolver ele mais ou menos na mão eu vou colocar aqui menos 1 1 0 0 0 1 vou colocar com espaço nas coisas porque vai ser legal 1 menos 2 1 0 0 0 1 menos 2 1 0 0 0 0 1 menos 2 1 0 0 0 0 1 do lado direito eu tenho primeiro minha função f de x eu falei que era 10 vezes x vezes 4 menos x eu tenho menos 2 f de 1 f de 2 f de 3 e 10 e aí a minha solução é a barra b eu vou fazer um plot essa é a minha temperatura no intervalo ok eu falei que ele está sempre entrando em alguma temperatura do lado esquerdo ele está no caso perdendo a temperatura então está caindo e aqui ele é fixo em 10 então essa é a temperatura de acordo com essa discretização que eu fiz está uma solução boa? hum não sei é difícil de saber sem você realmente ter valores exatos aqui ok sem você ter a solução exata desse problema eu inclusive nem sei se esse problema tem uma solução eu estou imaginando que é eu estou imaginando que se está entrando em temperatura e saindo deve ter desde que entre o suficiente temperatura mas eu não sei eu não sou físico suficiente para saber tá bom a questão que eu resolvi fiz isso daqui na mão mas eu queria fazer mais e aí que entra a graça e se eu tivesse no lugar de h igual a 1 ou de n igual a 5 se você preferir né eu tivesse n igual a 100 o que que ia mudar? ia mudar que este cara aqui o nome dele não ia ser mais 5 ia ser n e ia mudar que aqui eu não teria mais olha só até aqui tá e esses valores aqui mudam eu não teria mais 3 equações eu teria n menos 2 equações tá e essa que é a graça com n eu teria menos v1 mais v2 igual a menos 2h eu teria menos vi não era vi menos 1 menos 2vi mais vi mais 1 igual a f de xi vezes h² e eu teria no último vn igual a 10 esse daqui o i de 2 3 até n menos 1 e isso daqui é um sistemão n por n e eu vou substituir isso daí lá e ver o que acontece então olha só eu vou fazer um n igual a 10 aqui por exemplo isso daqui eu vou mais ou menos na verdade não adianta nem eu copiar isso dali que não vai adiantar eu preciso criar essa matriz então eu vou criar aqui o primeiro uma matriz completamente de zeros a primeira linha então primeira linha é a1 1 igual a menos 1 a1 2 igual a 1 e o b1 igual a menos 2h então aqui tem uma questão quem que é h tá então olha só se eu estou com intervalo eu estou com n pontos eu tenho n menos 1 intervalos então meu h é sempre b menos a sobre o número de intervalos que é n menos 1 o nosso exemplo 4 menos 0 4 sobre 5 menos 1 4 h igual a 1 faz sentido tá correto o meu h o meu h é b menos a 4 menos 0 dividido por n menos 1 última linha enésima linha a última linha é só a nn igual a 1 e bn igual a 10 e aí o meio que é o mais importante digamos assim a minha posição da linha i 1 antes da diagonal certo que é opa aqui que essa pessoa aqui é 1 depois menos 2 depois 1 e aqui f de xi vezes h quadrado i i i i mais 1 e o bi é f de xi que eu não sei quem é ainda vezes h quadrado então quem que é xi essa é outra questão importante tá o xi eu posso até criar um vetor para o x um range se eu quiser mas em geral eu posso saber diretamente quem que é o xi porque se eu começo com x1 igual a a e o meu xn é b eu consigo meio que fazer uma interpolação para ver que o xi é o a que eu começo no a e eu vou quando o i é 1 isso aqui é 0 eu vou andar vezes h só que quando o i for n eu vou ter n menos 1 vezes isso dividido por n menos 1 e ele dá certo então se o i é 1 isso dá a se o i é n isso daí dá quanto que dá é não fiz errado não é h é b menos a e no final eu quero b menos a e aí esse b menos a sobre n menos 1 é exatamente o h agora sim se o i é n vai ficar n menos 1 n menos 1 vezes h vai dar b menos a a mais b menos a dá b e aí tem a formulinha xi é a mais i menos 1 vezes h alternativamente o que você pode fazer o primeiro deles é o a mais h e aqui dentro você sai somando h h h h tá no nosso exemplo pequeno não vai fazer diferença nosso v é a barra b plot v deu tudo errado porque não tem um a minúsculo sim é 0 pronto tá aqui então aqui eu usei 10 pontos note que ele veio aqui para menos 101 monte tá e aqui ele estava nesse valor menos 101 monte também e aí para poder fazer várias vezes eu vou fazer o nosso exemplo 1 em função de n ele vai retornar isso daqui para mim e eu vou plotar o exemplo 1 com 10 pontos em cor vermelha matemática é assim não dá para ver as coisas que é fazer tudo perfeccionista né 10 50 100 plot vazio plot exclamação exemplo 1 com n e aqui eu vou falar n e é outro plot vazio para ele plotar então com 10 50 e 100 e aqui a cor deixa automático ele deu errado primeiro porque ele não está entre 0 e 100 bom aqui ele deveria fazer no intervalo range 0 a n ah sim porque ele ele usa cada scatter ele usa um ponto então eu preciso falar que ele vai usar 0 a 4 n pontos pronto agora sim então você vê aqui para 10 pontos foi o primeiro que foi feito certo ele está bastante errado está aqui em cima azul e para 50 e 100 pontos deu quase que a mesma coisa não fez diferença então eu vou fazer assim com 5 pontos com 10 com 100 então com 5 pontos está bem ruim que é esse primeiro aqui com 10 pontos está bem melhor com 100 está muito bom já legal PVC a ideia básica é essa fiz eu tenho os 3 caras o meio esquerda e direita cada um deles eu discretizo isso eu vira um sistema linear eu resolvo fim acabou tá bom isso é PVC não tem mais nada a não ser tudo que eu vou falar agora que é um monte de coisa claro você achou que era só isso mas né a dificuldade está nos detalhes primeira coisa é a seguinte opa legal vamos pegar o mesmo problema e resolver ele de novo vamos primeira coisa mesmo problema de novo aqui tentando limpar mesmo problema concentrada mesmo problema concentrada e aí aqui entram algumas coisas que eu posso reaproveitar se você olhar essa equação isso daqui e isso daqui eu consigo reaproveitar lá embaixo por quê? porque o meio foi feito concentrada já não tinha derivado a primeira na equação diferencial e o lado direito não tem derivado nenhuma então não tem nada incomodando então aqui eu consigo usar é a mesma coisa então u' u' de x igual a f de x continua implicando em v i menos 1 menos 2 vi menos vi mais 1 igual a h ao quadrado f de x e continua valendo e u de 4 igual a 10 continua implicando em vn igual a 10 beleza? agora o primeiro ponto a derivada no zero igual a menos 2 que muda então qual que é o problema aqui? o problema é que esse ponto é o ponto i é o ponto x1 igual a zero que é o i igual a 1 tá? esse ponto eu não posso fingir que ele não é o x1 falar ele é o x2 não, ele é o x1 não posso simplesmente dar um migué tá? pelo menos não esse migué vou dar outro migué não posso equação de centrada equação centrada para aproximação da primeira derivada fala que eu vou usar o i mais 1 e o i menos 1 sobre 2h isso quer dizer que essa derivada vou colocar aqui embaixo vai ficar v2 menos v zero sobre 2h igual a menos 2 mas não existe v0 eu estou falando que a temperatura no ponto menos 0.01 mas eu não estava no ponto menos 0.01 nem existe estou na barra de metal ela começa no 0 e acaba no 4 como é que eu vou falar do ponto menos 0.01 não existe esse ponto certo? eu vou fazer assim mesmo por quê? porque eu vou roubar eu gosto de fazer isso eu posso tá? não vou dar justificativa para fazer isso até porque eu não eu não lembro nem se eu vi essa justificativa quando eu fiz a disciplina mais avançada mas essencialmente eu posso fazer isso sob algumas condições a função ser continuamente diferenciável não sei até que ordem então eu posso fazer essas roubadas e acrescentar um ponto artificial que é essencialmente o ponto x0 se você estiver começando no x0 é o ponto x menos 1 tá? por isso que eu falo que o importante é você entender a lógica então um ponto antes do ponto inicial estou começando num ponto logo antes do ponto inicial que é um ponto artificial e eu vou chegar na equação v0 vamos colocar assim v2 menos v0 igual a menos 4h jogo v0 para lá jogo 4h para cá e eu chego numa equação para o v0 e eu posso duas alternativas eu posso pegar meu sistema que era n por n e aumentar uma linha uma coluna nele para ele ficar n mais 1 por n mais 1 eu não gosto dessa estratégia ou eu posso realmente pegar esse v0 e substituir na primeira equação e aqui tem uma coisa mais importante como eu fiz essa criação aqui certo? então aqui eu crio x0 igual a x1 menos h percebi que eu estou usando a cor errada vamos lá crio x0 igual a x1 menos h artificial como eu criei um ponto a mais eu não posso deixar ele solto eu vou fazer isso daqui começar no 1 antes ele ia do 2 até o n menos 1 mas eu falei eu vou ir 1 para a esquerda mais eu vou dar um passo a mais para a esquerda então o meu meio ele não é mais do 2 ao n menos 1 o meio aumentou porque se eu fui um a mais para a esquerda o meio tem um espaço a mais para ele mover tá? se você quiser uma maneira mais algébrica antes eu tinha n equações e n incógnitas aí eu criei uma incógnita a mais eu preciso de uma equação a mais é simplesmente isso tá? então eu criei essa situação aqui e aí eu venho no miolo para ir igual a 1 e eu vou obter o que? eu tenho a equação vi menos 1 menos 2 vi mais vi mais 1 igual a h quadrado f de x e vira v0 olha o v0 aparecendo mais v2 igual a h quadrado f de x x1 esse f não pode estar fora então apareceu v0 aí agora eu jogo ele aqui ele vira v2 mais 4h menos 2v1 mais v2 igual a h quadrado f de x1 que pode ser descrito como 2v1 mais 2v2 igual a h quadrado f de x1 menos 4h e agora minha equação extra foi eliminada e eu volto a ter n por n equações legal? então veja eu criei uma variável artificial saí do meu domínio achei uma equação que descreve o que deveria acontecer lá e trago de volta essa informação misturo com a informação que eu tinha no miolo certo? na equação diferencial o que acontece pro meio e acho uma equação diferencial para o ponto inicial diferente então você pode pensar que tá acontecendo duas coisas aqui que eu tenho a condição de contorno que é baseada na derivada olhando pros pontos e a condição da derivada é a equação diferencial no meio as duas se misturam e gera essa terceira daí tá bem? então aqui a única diferença que aconteceu foi na primeira equação se você vier aqui no exemplo 1 fizer o exemplo 2 a única coisa que vai mudar é isso daqui por isso que eu prefiro fazer isso em vez de transformar o sistema n mais 1 por n mais 1 fica chato de fazer e eu mudo isso então primeiro é menos 2 e o segundo 2 o lado direito além desse menos 4h passa a ter um h ao quadrado vezes f de x1 que no nosso caso é o extremo esquerdo e menos 4h então olha aqui em cima o miolo continua igualzinho nada mudou poderia ter acontecido de mudar tá? por isso eu escolhi essa função que não tem derivada nenhuma se tivesse derivada na equação diferencial o miolo ia mudar também eu tinha que mudar mais coisas e o exemplo 2 está feito fazer a mesma conta exemplo 2 e aqui você vê que no exemplo 2 ele funciona da mesma maneira essencialmente inclusive confesso que eu esperava um pouquinho mais de qualidade mas enfim não dá pra ter tudo legal? não fiz errado não né? v2 2v2 isso tá? vamos ver quão diferente ficou os dois que isso é importante também o meu h antes era menos 2h e aqui h quadrado vezes f de 0 f de 0 é 0 né? é f de 0 é 0 então na verdade só mudou de menos 4 vezes um valorzinho pequeno pra menos 2 de menos 2 pra menos 4 e aqui era menos 2 e 2 ele ficou a mesma equação porque minha função nesse ponto é a mesma coisa não fez diferença foi exatamente igualzinho a gente pode brincar e falar vamos falar que minha temperatura é diferente e no ponto 0 ela não é 0 pra ficar legal e falar que a minha função é sei lá só 10 vezes 4 menos x que no 0 vai dar 4 então aqui resolvendo deu esse valor agora aqui resolvendo deu esse valor note que ele vai realmente fazer uma diferença forte e aqui resolvendo ele deu esses valores todos eles já próximos da solução exata porque agora eu uso mais informação então aqui o melhor foi o verde que 100 pontos mais embaixo mais suave os outros dois foram bem bem ruins e aqui os três foram razoavelmente bem tá não foram muito muito bem mas bem melhor do que eu com diferença avançada ok então só pra entender o que tinha dado errado pra função que eu tinha escolhido por coincidência no extremo a centrada e avançada dava a mesma equação tá foi um azar digamos assim do destino legal a ideia de PVC é essencialmente essa não tem muito segredo aqui obviamente as contas não são fáceis eu não estou fingindo que elas são fáceis elas são complicadas e você tem que ficar abrindo isso daqui e tudo e você generaliza as coisas uma situação que você pode implementar pode fazer você tem essa equação aqui mais P de X U linha de X mais Q de X U de X igual a F de X e você tem nos extremos é alfa U de A mais beta U linha de A igual a gama ele pode chamar de gama A beta A par e alfa B U de B mais beta B U linha de B igual a gama B gama B enfim tá essa é uma situação bastante geral que você pode implementar que dá pra você fazer várias equações de transporte de poluente de calor etc você pode fazer várias equações legais assim tá então se você quiser se divertir você pode trabalhar com essas daí uma complicação e aí a gente volta em uma das coisas que a gente já viu é que se for não linear a gente poderia ter uma equação que é assim a segunda derivada ela inclusive a gente tem uma que a gente sabe a segunda derivada é a do pêndulo pronto isso aqui isso aqui é verdade eu posso somar assim pra ficar igual as outras e eu sei que o pêndulo quando ele começa ele tá na posição de 30 graus e depois de 30 segundos tá ele tá na posição de 60 graus não é menos 60 ok então você poderia resolver isso daqui é uma equação não linear tá bom o que vai acontecer agora esse é um exemplo ruim mas aqui enfim tem exemplos que são complicados que eu não sei a equação tem um que é mais interessante que é você tem a barra e você tem a torção na barra e isso dá uma equação se eu não me engano é uma equação não linear eu não sei o suficiente pra dizer qual é a equação mas é uma equação não linear então beleza você tem essa informação aí como é que eu vou fazer vou fazer a mesma ideia só que quando eu for fazer a discretização eu vou fazer isso daqui mais V e mais 1 mais G sobre L seno de VI e agora eu não tenho mais uma equação linear o resto nem importa mas eu não tenho mais uma equação linear eu tenho uma equação não linear pra resolver e é muito mais complicado como vocês viram quando a gente fez o método de Newton sistemas não lineares inclusive se você pensar bem no que acontece no pêndulo você consegue ver exatamente a situação de várias soluções eu falo ele começa a 30 graus e acaba em 60 graus depois de 30 segundos pode ser que eu esteja com um pêndulo gigantesco eu arremessei ele com uma força que ele fez assim aí ele foi voltou foi voltou foi voltou 30 segundos ele parou lá pode ser que eu arremessei com uma força média pequenininha onde ele foi só o mínimo encostou uma vez pode ser que eu tenha arremessado com uma força absurda e ele fez assim deu a volta e aí ele parou lá não sei tá tem infinitas soluções para isso daí então seria um problema muito mais complicado e achar qual que é a solução correta já não é mais um problema simplesmente dessa equação diferencial então é uma coisa se preocupar ok então beleza é isso como exercício eu recomendo você dar uma olhada em outras aproximações que não sejam as que eu passei para vocês tem uma aproximação avançada que você pode fazer de segunda ordem e aí você pode substituir na primeira tá então aqui se você fizer u de x mais 2 delta você faz Taylor isso vai dar u de x mais 2 delta u linha de x mais 2 delta quadrado sobre 2 u duas linhas de x mais 2 delta ao cubo sobre 3 fatorial u três linhas de x mistura com u de x mais delta faz a conta para você eliminar u duas linhas de x você vai ter uma equação que ela vai ter ordem de delta quadrado ou seja vai ser uma equação avançada só que com só que com um erro igual a da equação centrada e se você usar essa equação no nosso primeiro exemplo no exemplo 1 a equação avançada funcionava para aquele problema a gente não precisava fazer essa centrada então daria certo daria tão certo quanto a gente fez essa outra então é isso problema de valor de contorno a ideia básica é essa tem que trabalhar com equações diferenciais tem que trabalhar com discretização tem que trabalhar com sistemas lineares talvez não lineares então tem muita coisa aí imagina você está resolvendo um sistema desse mil por mil 10 mil por 10 mil você tem uma discretização dessa você não pode trabalhar com sistemas densos você tem que trabalhar com matrizes esparsas e o tópico de matrizes esparsas é um tópico um pouquinho mais avançado do que cálculo numérico é bastante importante a gente não vai conseguir trabalhar em detalhes é uma das coisas que eu quero explorar no futuro trabalhar por exemplo fazer um LU esparso mas a ideia toda está lá então funciona do mesmo jeito eu espero que você tenha gostado a aula de cálculo numérico está chegando ao fim então se você gostou desse curso por favor dá like se inscreve eu devo fazer um curso de otimização em breve otimização principalmente não linear é um pouco de machine learning envolvido e pesquisa operacional também mas enfim principalmente otimização não linear ok se você quiser saber de mais algum tópico de cálculo numérico que eu conseguir tratar me avisa não vou fazer análise numérica por enquanto e nem tópicos tópicos avançados tentando focar em graduação por enquanto mas se tem alguma coisa na sua emenda de graduação que você não viu aqui me avisa para ver se eu consigo acrescentar ok então é isso obrigado por ter acompanhado nessa jornada espero que você tenha gostado e fique de olho porque eu posso fazer alguns tópicos algumas ramificações de tópicos interessantes claro de cálculo numérico que as vezes eu posso passar como projeto as vezes eu posso resolver o projeto que eu passei legal então é isso brigadão e a gente se vê na próxima abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti